Olá, turminha da Tia Kelly Costa, tudo bem com vocês? E aí, vocês realizaram a atividade de ontem? Fizeram uma obra de arte bem bonita? Hum, tenho certeza que sim! Vamos lá para o nosso bom dia? Então vamos lá! Bom dia, coleguinha, como vai? Tudo bem! Bom dia, coleguinha, como vai? Tudo bem! Estaremos sempre unidos para sermos bons amigos Bom dia, coleguinha, como vai? Tudo bem! Hoje é quinta-feira! E vamos para o nosso alfabeto! Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu cantei o AVC Agora eu quero ver você Eu quero ver você aprender! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu cantei o AVC Que gostoso aprender! Agora vamos para as nossas vogais! Vamos cantar com a Tia Kelly? Então vamos lá! A, 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 minha abelhinha E, 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 minha escovinha Tic, 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 tic E, e, e o índio já chegou U, 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 u Ó, ó, óculos da vovó U, 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 seu urubu Que vive brincando com seu peru Vamos para os nossos numerais! Vamos repetir com a Tia Kelly? Então vamos lá! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E hoje a Tia Kelly quer saber Onde estão os gafanhotos? Vocês já viram algum gafanhoto aí? Vamos procurar os gafanhotos? Uma dica para vocês Eles são verdinhos Encontraram os gafanhotos? Os gafanhotos estão no número Oito Muito bem! Vamos para as nossas formas geométricas Vamos lá? Este é o Quadrado E que cor é o quadrado? Verde Este é o Círculo E que cor é o círculo? Vermelho Este é o Triângulo E que cor é o triângulo? Amarelo Este é o Retângulo E que cor é o retângulo? Azul Muito bem! Agora nós vamos para a atividade da página 90 Vamos lá? Você observou as cores utilizadas pelo artista Arcanjo Yaneli Agora vamos procurar os objetos de acordo com a imagem E fazer um desenho lindo utilizando essas cores Vocês observaram? Várias cores, não observaram? Então vamos lá Você observou as cores utilizadas pelo artista Agora vamos desenhar, né? Então vamos lá O artista usou a cor azul e a cor vermelha Então vamos lá A tia Kelly procurou algumas coisas aqui em casa Ó Encontrei um cesto A tia Kelly encontrou um cesto azul Encontrei também um fone Dá uma olhada A tia Kelly encontrou um fone vermelho É para a tia Kelly ouvir música Ou ouvir vocês Ó Dá para falar com vocês Dá para ouvir música Vamos lá Vamos ver o que a tia Kelly mais achou A tia Kelly encontrou um cesto azul A tia Kelly encontrou aqui também uma caixinha Olha Uma caixinha azul Encontrei também um pedestal Um pedestal vermelho Dá uma olhada Olha O pedestal serve para a tia Kelly colocar a câmera aqui Ó Encaixar a câmera aqui E gravar o vídeo para vocês Tá vendo que lindo? Agora vocês vão lá na página 90 E vão desenhar algum objeto que vocês encontraram na cor do artista Combinado? A tia Kelly vai ficar esperando um desenho lindo maravilhoso De vocês Um grande beijo E até amanhã Tchau